Bom dia pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos falar sobre as obras de recuperação da BR-135 no estado do Maranhão. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte do DENIT publica por meio de sua rede social. O DENIT está trabalhando para garantir a trafegabilidade das rodovias federais do Maranhão. A BR-135 Maranhão, o trecho entre Miranda e São Mateus, recebe serviço de tratamento superficial duplo, sendo 14 quilômetros recuperados neste trecho crítico da rodovia. Nos demais segmentos da BR-135 Maranhão, as equipes do DENIT segue com obras de manutenção, com serviço de tapa-buraco, roçada e refilagem da capa asfáltica. Pessoal, agora vamos ver as obras que o governo federal tem feito pelo Brasil. A BR-135 Maranhão, o trecho entreudo e refilagem da proibação do Brasil. A BR-135 Maranhão e refilagem daência e refilagem da Ark. A BR-135 Maranhão e refilagem da Câmara. Esse é o governo federal, trabalhando pela retomada que o Brasil precisa. Pessoal, o nosso vídeo está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar as notificações para receber as notificações e ficar por dentro que todas as obras que tem um andamento no Brasil. E até o próximo vídeo.